O amor que foi anunciado em O Salvador O céu a nós chegou Nos reconciliou Com nosso Deus Do céu Ele desceu Veio por todos sem entregar A morte Ele venceu Glória ao nome de Jesus A esperança traz Com liberdade e paz Nos guia ao lar A cura e o perdão Em sua salvação Seu reino aqui Do céu Ele desceu Veio por todos sem entregar A morte Ele venceu Glória ao nome de Jesus Glória ao teu nome, Jesus Glória ao teu nome, oh O amor nos curou O teu sangue salvou Por ti, Jesus Por ti, Jesus Tudo mal cessará E a paz reinará Por ti, Jesus Por ti, Jesus Por ti, Jesus Ele desceu Ele desceu Veio por todos sem entregar A morte Ele desceu A morte Ele desceu A morte Ele desceu E a paz Ele desceu E a paz reinará Por ti, Jesus 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 Amém 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 Amém